Empresa Carvajal, boa tarde. Sim, eu darei o recado. Marque as duas reuniões para o mesmo dia. Eu não posso ficar indo para Nova York o tempo todo. E também faça uma reserva em um bom restaurante para eu poder... Com licença, senhor. E também não esqueça. Como é? Tem que se registrar na recepção antes de entrar. Se não tiver um crachá, não poderá entrar. Você sabe quem eu sou? O senhor poderia ser Deus. Sem um crachá, não pode entrar. Existem regras. Eu me pareço com ele? Ai, senhor, que vergonha. Me desculpe. Perdão. Fazia tempo que eu não vi uma pessoa tão responsável com o próprio dever. Só estou fazendo o meu trabalho o melhor possível. Leão Carvajal, muito prazer. Sim, agora eu sei quem é o senhor. Me desculpe. Mas você vai me deixar com a mão estendida? Não, não, senhor, me desculpe. Lúcia Borges. É um prazer. Igualmente. Enfim, esse é o resto da história. É uma linda história, sim. E quer saber? É como o sacerdote disse. O que é unido por Deus, o homem não poderá separar. E nem a morte. Meu querido, eu te amo. Eu também. Eu te amo. Estão felizes. Adorei o jeito que você está vestido. Está ótimo, está muito bonito. Espere até eu tirar a roupa. Ai, meu querido. Que gentis. Muito obrigado. Os meus parabéns. Ah, muito obrigada. Está chegando o seu grande momento. Eu vim para buscar você. Está tudo perfeito. Ah, está mesmo. Eu estou adorando. E nós podemos dançar, o que você acha? Você quer dançar? Quer dançar aqui? Sim. Está chegando o momento de uma nova fase. Eu estou aqui para levar você. Vamos para a frente. Devagar, 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 por favor. Devagar. Idiota. Ah, por favor. Vamos fazer mais um brinde. Valentina, você viu o seu pai? Não, eu vi o papai com o Johnny. Com o Johnny? É, e aproveito para apresentar vocês, Lúcio, a Lúcia. É um prazer. Os meus parabéns, senhora. Quero dizer, eu sei que é muito jovem, mas a partir de hoje eu acho que eu tenho que chamar de senhora. Ou de Lúcia. Pode chamar de Lúcia. Está bem. Mas ela já é casada. Pode. Eu estou tão feliz por você. Eu sei, eu sei. Sabe pelo que eu serei grato a você por toda a minha vida? Pelo que sou como ser humano e como pessoa. Eu devo isso a você. E você é como se fosse meu filho. E é por isso que eu quero saber quem é essa mulher. Eu quero que me apresente. Ela está deixando... Eu não tirei. Eu não tirei. Eu não tirei. Leon. Leon. O que aconteceu, meu amor? Meu amor, você está... Meu querido, não, meu querido. Leon, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, alguém chame um médico. Chame um médico, por favor. Papai, o que aconteceu? Papai, fale comigo. Leon, meu amigo, hein? O que aconteceu com o senhor? O que aconteceu com o senhor? O que aconteceu com o senhor? O médico. O senhor, o médico, uma ambulância, por favor. Tudo bem. Papai, eu... Avisa lá do inferno, que eu não vou ainda, hein? Não tenha medo. Faz cara de malverso, não tem que ter medo não, meu amigo.